O que me preocupa, e eu tenho dito isso com muita recorrência, é a nossa dificuldade de lidar com o diferente. É a nossa dificuldade de admitir que existem alternativas diferentes das nossas. E a nossa dificuldade, eu só posso atribuir ao fato de que nós não aprendemos ainda que a crença não necessariamente é verdade. Ela é verdade para mim. Ela não tem base na realidade. Ninguém aqui pode afirmar que Deus existe, por exemplo, do ponto de vista objetivo. Mas também não pode afirmar que não existe. Porque ausência de evidência não significa evidência de ausência. É ou não é? Então você acredita no que quer, filhão? E, se você tem bom senso, você vai permitir, vai admitir que o outro acredite no que quer também. E vai respeitar a posição do outro. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E siga minhas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo.